mas você dá trabalho tem muito cabelo o pessoal tem muito cabelo é mais fácil olha, você está filmando é pôr no youtube também? é, que nem o Maurício Ricardo com aqueles desenhos pornô dele cara, foi muito legal vocês viram? não? não, não cheguei a ver aqueles que vão fazer um desenho higieno, parecer que ele é higieno não, ele começa com um desenho de um meio pornô isso, é verdade o Maurício Ricardo do Big Brother, aquele mesmo que faz as bobaginhas lá ele fazia isso muito criativo no começo da carreira e está no youtube também tipo, a bobagira acabei, tipo, vou assinar aqui é é Obrigado.